E aí, você faz uso dos ônibus da Alfa Rodobans? Gosta dessa empresa? Então se liga nesse vídeo do Projeto Vai de Ônibus, onde apresentarei as top 5 linhas mais movimentadas da Alfa Rodobans. E aí, passageiros! Olá, sou eu, Márcio, do canal Vai de Ônibus, que está em operação desde setembro de 2018, trazendo temas inéditos no YouTube como esse aqui, as top 5 linhas mais movimentadas de cada empresa de ônibus aqui da cidade de São Paulo. E desta vez, vamos falar da Alfa Rodobans, que foi eleita pela SP Trans a melhor empresa do transporte municipal. Começando o top 5, temos a linha... 7002, Jardim Rosa Maria Hospital Clínicas. Em junho de 2022, 228.293 passageiros utilizaram esta linha. Esta aqui é uma linha circular. Aliás, já utilizei ela. Geralmente, os ônibus que operam nela são os... Apache Vip Mid. Quarta posição, 7040. Paraisópolis Pinheiros. 243.648 passageiros foram transportados em junho de 2022. E vocês, gostam da Alfa Rodobans? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, faça seus comentários sobre as linhas. O que você acha da Alfa Rodobans? Quais são os pontos legais? O que tem de ruim na operação desta empresa? Para ela ter sido eleita a melhor empresa, deve ter alguma coisa que ela faça que as outras empresas não fazem. Vamos lá, terceira posição. É a linha 803810. Parque Continental Lapa. 272.901 passageiros foram transportados em junho de 2022. Utilizo direto essa linha aqui. Apesar de Parque Continental e Lapa ser bem próximos, ela dá muita volta ainda ali pelo Jaguaré, que tem muitas ruas complicadas que o ônibus tem que dar ré, pois as ruas são estreitas e tem carro estacionado dos dois lados. É um inferno para os motoristas essa linha, hein? Digam aí, vocês utilizam ela? Provavelmente já teve perda de tempo, com o motorista se matando para manobrar numa rua estreita. Vamos lá, para a segunda posição. 746C. Jardim Taboão Santo Amaro. 345.334 passageiros transportados em junho. Um detalhe aqui da Alfa Rodobus é que há uma grande diferença da segunda para a terceira posição e da segunda para a primeira posição. Essa aqui também é uma linha que eu utilizo direto. Pelo menos eu utilizava quando tinha o extra Taboão ali. Ou saía de Santo Amaro, ia ali para Taboão, ou ia de Taboão para Santo Amaro. Olhem só a primeira posição. Top 1. É a linha 746H. Jardim Jaqueline Santo Amaro. A primeira posição disparado com 514.070 passageiros transportados. Viu só a grande diferença que tem? 514 para 345, para depois 272. Eu acho que em nenhuma das empresas que eu analisei anteriormente, há uma grande disparidade de números entre o segundo e a primeira posição. Tá aí o top 5 das linhas Alfa Rodobus. A melhor empresa do transporte municipal aqui, na cidade de São Paulo. Conheça os ônibus que operam na cidade de São Paulo. Mais um projeto inédito no YouTube do canal Vai de Ônibus que vai fazer um censo dos modelos de ônibus que operam aqui na cidade. Você que mora aí na zona leste, zona sul, sudeste e também na zona sudoeste, mande vídeos para o Instagram, arroba vai de ônibus, mostrando os ônibus raros que operam nessas regiões. Em breve, começa esta nova série apresentando os ônibus que operam na área 1 de São Paulo. E aí, gostaram desse vídeo? Deixa o seu like e se inscreva no canal, pois assim eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo e vão investir para trazer vídeos melhores e também com temas variados. Falando de outras empresas de São Paulo, da Grande São Paulo e até de outros estados. Então, se inscreva, siga-me no Instagram e, claro, faça aquele patrocínio via Pix e via PicPay para que o projeto Vai de Ônibus possa continuar viajando para outras grandes cidades aí do estado de São Paulo. Se bem que agora estou com uma leve inclinação para ir ali para BH. Conto com a ajuda de vocês. É isso aí, passageiros. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri